Vamos começar fazendo o pudim de banana com a calda. Aqui eu coloquei 150ml de açúcar e 50ml de água. E vou levar ao fogo até a calda ficar com cor de caramelo. Quando estiver nessa cor, você já pode desligar, ok? Vou usar uma lata de leite condensado. Vou usar uma lata de leite. Dois ovos. Uma colher de sopa de maisena. Vou bater por 3 minutos. Já bati 3 minutos. Agora eu vou acrescentar 2 bananas. Bananas da prata. E meia colher de café de canela em pó. E vou bater por mais 3 minutos. Vamos despejar o pudim já na forma. Eu estou usando essa aqui sem furo, ok? Mas você pode usar aquela com florinha no meio, se você não tiver uma dessa. E vou levá-lo em banho-maria no forno por 1 hora. O pudim levou 45 minutos para cozinhar em banho-maria. Levei à geladeira por 2 horas e agora vamos desenformar. E aqui está o nosso pudim de banana. Olha que delicioso, gente. Olha que lindo que fica. Olha. Espero que vocês tenham gostado da receita. Já deixa o gostei. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima. Até a próxima.